Nossa terceira live, né? O nosso terceiro encontro aqui no Instagram do Ministério Público. Só pra confirmar, se puder me dar um okzinho, se o áudio tá ok aí, pessoal. Se tá tudo certo, tá dando pra ouvir bem? Boa tarde, ZMF Prestadora. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso terceiro encontro, o Jefferson deu joinha, o áudio tá ok aí. O áudio tá ok, obrigada, gente. Então, esse é o nosso terceiro encontro, né? Nós já tivemos dois encontros, falamos sobre educação e sobre saúde. E hoje, nós vamos falar sobre outro assunto, que é como a Força Tarefa vem atuando para fiscalizar recursos públicos durante a pandemia. As lives fazem parte do projeto MPMT e Você, que tem como objetivo falar sobre a atuação do Ministério Público durante a pandemia e no enfrentamento à Covid-19. Muita gente já passou por aqui e hoje nós teremos dois convidados para falar sobre esse assunto, que é o promotor de justiça em Barra do Garças, doutor Marcos Brant Gambier Costa, ele é do GAECO, também em Barra do Garças, e o Procurador-Geral de Contas, doutor Alisson Carvalho de Alencar, do Ministério Público de Contas. Eles vão falar separadamente, cada um terá um tempo para falar sobre a atuação da Força Tarefa, para responder as perguntas que vocês encaminharem aqui. Então, eu convido desde já, você que está participando, que tem alguma dúvida, alguma pergunta, você poderá participar em qualquer momento. E, à medida que for possível, nós vamos estar repassando essas perguntas, então, aos nossos convidados. Sejam todos bem-vindos, bastante gente já aqui online, né? E eu já vou, então, aqui convidando, né? Vou convidar aqui o nosso primeiro participante, que nesta tarde vai ser o doutor Marcos Brant Gambier Costa. Ele já deve estar aqui presente, já vou verificar para mandar o convite para ele aqui. Doutor Marcos, se o senhor estiver aí já presente, eu vou enviar o convite para o senhor aqui já, vamos ver aqui. Doutor Marcos Brant, estou digitando aqui. Ah, só falando, gente, que eu estou sem máscara, os nossos convidados também estarão sem máscara, porque nós estamos todos em ambientes separados, né? Eu estou em regime de trabalho, então faço essa transmissão de casa, né? E não estou em um local com mais pessoas, com aglomeração. Então, por este motivo, eu estou aqui sem uso de máscara. Os nossos convidados também estão, cada um, no seu ambiente, isolados, e não tem necessidade de estar usando máscara. Eu ainda não encontrei, vamos ver se o doutor Marcos já está online. Eu procurei ele aqui para convidá-lo para participar e não o localizei aqui na nossa live ainda. Doutor Marcos, se o senhor estiver aí, dá um okzinho aí, um oi para a gente, para eu poder convidá-lo. Eu não encontrei aqui. Talvez demorando uns minutinhos, né? Para entrar, aí o fuso horário, né? Em Barra do Garças, o fuso horário é diferente lá. Já são 16 horas, né? Aqui em Cuiabá são 15 horas, então o fuso horário também. Boa tarde, Sibeli, Gisela Sampaio, Camila Salles, Francis. Já tem aqui um comentário, Edmilson Barros, já que decretaram lockdown, quero ver os vereadores, deputados federal e estadual, largarem mão das suas verbas, gabinetes. Aqui também, Vivian, Sucs, olha que subnome difícil, hein? Elin, Lian, doutora Elin, Grace, João Cavalcante, Madame Marie, Wesley Silva, doutora Wesley, Betânia Moreira, bastante gente já aqui participando. Boa tarde, Faspinelli, seja bem-vinda. Vamos ver se o doutor Marcos já entrou, né? Vou verificar, fazer mais uma chamada aqui, verificar se o doutor Marcos já está online, para nós já começarmos essa primeira participação. Vamos ver aqui. Doutor Marcos. Mano Brant Gambier, de Barra do Garças, nosso primeiro convidado, ele atua no GAECO, em Barra do Garças, e vai poder falar, explanar bastante para a gente sobre essa força-tarefa, né? Que está atuando na fiscalização dos recursos durante a pandemia. Os recursos que são destinados, né? para leitos de UTI, compras de equipamentos, compras de materiais, né? Vamos ver aqui. Eu não estou localizando o doutor Marcos. Doutor Marcos, se o senhor estiver online, vamos ver aqui. Aqui, mandou uma mensagem aqui. Deixa eu já acioná-lo aqui. Aqui. Ele está entrando. Já mandou uma mensagenzinha aqui que está entrando, então a gente já vai falar com ele. Você tem alguma dúvida? Seja no seu município, seja dos fundos municipais, nós já recebemos algumas dúvidas dos nossos seguidores, e nós vamos repassar aqui. Então, se você tem, você já pode enviar aí, que a gente vai anotando. Heila Moraes, boa tarde. Boa tarde. Maria Faria, doutora Marcelli, Cleiton Garcia, Tiago Espíola, Boa tarde. Boa tarde a todos. Deixa eu ver aqui agora, então, se o doutor Marcos já mandou uma mensagem, se ele já conseguiu entrar aqui. Vamos ver. Agora sim, doutor Marcos já está online, já vamos convidá-lo. Já estou mandando aqui, doutor. Ok, doutor Marcos, está na área. Só o senhor aceitar aí o convitinho, e a gente já começa, então, o nosso bate-papo. Esperar o doutor aqui, já mandei o convite aqui, ele já está aceitando, e a gente pode, vamos iniciar e responder as perguntas, né, de vocês que estão aí, que podem participar. Perguntas, dúvidas, sobre a atuação, né, dessa força-tarefa, né. Marcelli está falando, Marcos, grande promotor de justiça, exemplo a ser seguido. Francisca, ele já entrou sim, Francisca, acabei de enviar aqui um convite. Doutor, é só o senhor aceitar aí a mensagenzinha do convite que eu encaminhei aí para o senhor, e o senhor já... Ah, deu certo, vamos ver. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Esse doutor Marcos, então, que vai estar falando conosco agora, né, nós teremos aí alguns minutos, tempo que dá para falar bastante coisa, vocês podem participar enviando perguntas, né, que o doutor Marcos, ele vai estar respondendo. Doutor, eu acho que a gente poderia começar falando dessa força-tarefa, né, falando um pouco mais da força-tarefa. De que forma que ela está organizada, de que forma que ela está atuando, como que ela está trabalhando, quem está participando dessa força-tarefa? Doutor, você está me ouvindo? Seu áudio está cortando bastante, eu não consegui te escutar agora. Se você puder repetir. Sim, vou repetir, doutor. Às vezes a gente tem uns picos, oscila um pouco a internet, isso é normal, né, e a gente vai repetindo sem problema. Doutor, acho que a gente poderia começar falando da força-tarefa, falar um pouco mais dessa organização, como que ela está atuando, como que ela está trabalhando, né, quem está participando dessa força-tarefa? Perfeito. Através do ato administrativo 934 de 2020, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso disciplinou e constituiu, através desse ato administrativo, as forças-tarefas no âmbito do Ministério Público de Mato Grosso, certo? E, através da portaria 436 de 2020, o mesmo Procurador-Geral criou, então, a força-tarefa específica, designando membros do Ministério Público para atuação nas questões afetas às contratações emergenciais no âmbito do enfrentamento da Covid-19 no Estado de Mato Grosso, né. Essa força-tarefa, ela foi constituída com a finalidade, justamente, de acompanhar contratações diretas, emergenciais, que vêm ocorrendo nesse período de enfrentamento dessa emergência de saúde pública, né, em todo o país, notadamente, contratações que estejam ocorrendo nos municípios onde já existam instalações hospitalares e de leitos de UTI, que são exatamente nesses locais onde estão ocorrendo as contratações envolvendo maiores valores, né, destinados tanto pelo Ministério da Saúde quanto pelo Estado de Mato Grosso. e, então, com base nesse ato administrativo e na portaria que foi editada, né, com essa finalidade de criar a força-tarefa, então, foi instituído um grupo de trabalho, né, cuja finalidade é justamente prestar apoio aos órgãos de execução do Ministério Público, que são os promotores e procuradores de justiça, né, apoio esse que está sendo prestado no âmbito do Centro de Apoio Operacional, do qual eu sou o coordenador. Temos envolvidos, aí, nomeados pelo Procurador-Geral, quatro promotores de justiça, né, doutor Alexandre Guedes, Amarildo Fachoni, doutor Gustavo Dantas e doutor Carlos Arur, né. Desses promotores, temos dois deles, doutor Carlos e doutor Gustavo, que estão atuando com exclusividade no âmbito da força-tarefa. E temos também, né, à disposição dos colegas promotores de justiça e procuradores de justiça, toda a estrutura do CAL, né, que é o Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, para auxiliá-los no desempenho das atividades voltadas à fiscalização dos recursos destinados ao combate da epidemia de Covid-19. Já tem alguns comentários aqui, doutor, vou só perguntar aqui, Helio Leandro, esse momento muito difícil com várias denúncias de Mila, força-tarefa para estancar a tentativa de desvio de dinheiro público com opção. Um tempo que chegou até uma pergunta para nós, o senhor falou que a força-tarefa ela vem dar apoio aos promotores, né. E uma das perguntas aqui, do Rogério Dornas, que ele encaminhou para nós, todas as promotorias não fiscalizar e estabilizar a destinação dos recursos à pandemia, é importante falar, doutor, todas as unidades do Ministério Público para os motores estão trabalhando, a força-tarefa vem dar apoio para isso acontecer. Exato, todas as promotorias de justiça nesse período de pandemia estão atuando em todo o estado, alguns promotores trabalhando, a maioria deles trabalhando no sistema de home office, mas estamos todos trabalhando, e alguns núcleos do Ministério Público, alguns órgãos de execução estão trabalhando dentro das promotorias de justiça, dentro dos centros de apoio. É importante destacar que algumas promotorias, de maneira bem específica, têm atuação voltada à fiscalização e ao controle dos gastos de dinheiro público, e que estão nesse período específico de pandemia, trabalhando de maneira mais detida na fiscalização dos gastos com a COVID-19. Então, nós temos aí tanto as promotorias de saúde, como as promotorias de patrimônio público em todo o estado, as promotorias de cidadania e patrimônio público, atuando no acompanhamento tanto dos serviços que estão sendo prestados pelos municípios e pelo estado, isso através das promotorias de cidadania que atuam na área da saúde, e no patrimônio público, através dessas promotorias que atuam na fiscalização dos gastos das contratações diretas que estão ocorrendo nesse período. Mas estamos todos com foco, trabalhando com foco nesses gastos em razão dessa particularidade do enfrentamento bem próximo dos gastos imediatos executados diariamente pelas administrações no enfrentamento da pandemia. Então, estamos todos de certa forma envolvidos nesse trabalho de fiscalização. A gente tem até uma pergunta aqui já da Ellen, procede a notícia que vem sendo veiculada de que recursos que foram repassados para os municípios para equipar a saúde não foram utilizados e nem devolvidos? Doutor, essa pergunta então precisa já ir respondendo. Certo, a pergunta é bem genérica, nós temos que verificar que recurso e para que município foi destacado, foi destacada a transferência desse, foi efetivada a transferência desse recurso. não dá para responder para a pessoa que fez a pergunta se efetivamente esses recursos foram repassados e estão sendo devolvidos. Nós temos situações de denúncias concretas em que tendo havido informação por parte do denunciante de que determinado recurso foi repassado e não foi aplicado conforme o plano de ação para o qual ele foi, para determinada ação para a qual ele foi destinada, o Ministério Público nesse caso instaura um procedimento administrativo para a fiscalização da transferência desses valores e a sua efetiva aplicação. Então, é fundamental entender assim que a partir de, o Ministério Público independentemente da denúncia tem instaurado PAs, procedimentos administrativos em todo o Estado no âmbito das promotorias do patrimônio público para fiscalizar essas transferências de recursos e a sua efetiva utilização em determinadas áreas. É óbvio que a partir de uma denúncia essa fiscalização se intensifica e se especifica, porque aí nós estaremos com os olhos voltados para aquele caso bem particular objeto da denúncia. Mas, respondendo então a pessoa que fez a pergunta, o Ministério Público está acompanhando os gastos e caso haja de fato transferências de recursos que não estão efetivamente sendo utilizados, o Ministério Público interferirá para, no primeiro momento, saber o motivo pelo qual o recurso não está sendo utilizado e, no segundo plano, para verificar se esse recurso foi devolvido ou até mesmo se ele, não tendo sido utilizado, foi desviado. O que justificaria, por exemplo, uma atuação por parte das promotorias criminais para fiscalizar eventual desvio do dinheiro público transferido. Muitas vezes a população cobra respostas bem rápidas, importante falar que o Ministério Público de forma como um todo, a sua tarefa, vem buscando respostas cada vez mais rápidas. Até tem um comentário aqui, eu vou ler aqui, que é o do Márcio que diz assim, parabéns pela criação da ferramenta tecnológica para acompanhamento das contras relativas a pandemias. A ferramenta possibilita a emissão de alertas sobre o eventual sobre o preço praticado pelas empresas. é uma das iniciativas do Ministério Público para essa ferramenta. Você pode falar um pouco mais sobre isso, doutor? Ele deve estar se referindo ao painel COVID, que é uma iniciativa do Ministério Público desenvolvida, essa ferramenta tecnológica, a partir de recursos do Centro de Apoio Operacional, CSI, que é o Centro de Apoio Operacional que gerencia conhecimento e segurança da informação dentro do Ministério Público, o coordenador doutor Rubens e Paula desenvolveram essa ferramenta junto com a equipe dele junto ao CAL-CSI justamente para favorecer o trabalho dos promotores de justiça nesse trabalho de fiscalização e identificação de hipóteses de sobrepreço e superfaturamento nas contratações envolvendo o combate à COVID-19. Então, esse painel COVID-19, que é essa ferramenta tecnológica, ela está disponível atualmente aos promotores de justiça no Ministério Público do Mato Grosso e ela nos permitirá, por exemplo, de um lado, acompanhar as transferências dos recursos advindos da União e dos Estados e do Estado, bem como acompanhar contratações de modo de identificar, por exemplo, eventuais aquisições que tenham se dado com preços exorbitantes, ou seja, o painel vai fornecer um dado fundamental ao promotor quando do gerenciamento desses dados, que é justamente a média de preço dos insumos adquiridos, dos produtos adquiridos para o enfrentamento da COVID. Então, essa ferramenta tecnológica, ela é fundamental para o nosso trabalho durante esse período de pandemia, tanto para as promotorias do patrimônio público, para as promotorias de saúde, de cidadania, como para as promotorias criminais, bem como também para os nossos parceiros na Força-Tarefa, que são o Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas, Polícia Civil e a Controladoria Geral do Estado, que, quando você me perguntou da Força-Tarefa, estão trabalhando juntamente com o Ministério Público para desempenhar essa tarefa fundamental de fiscalização das verbas transferidas e dos gastos efetuados nesse período de pandemia no Estado de Mato Grosso. Então, nós temos essa ferramenta que ela é de uso próprio dos promotores de justiça, dos membros do Ministério Público, mas também na Força-Tarefa estará sendo utilizada para disponibilizar informações relevantes aos nossos parceiros, até mesmo porque nós não podemos deixar de destacar que esse banco de informações, de dados, ele foi constituído a partir de informações disponibilizadas pelo próprio TCE, pelo próprio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Então, nós temos aí esse painel, que foi a pergunta que você me fez, que é o painel COVID-19, ferramenta tecnológica fundamental para o nosso trabalho e que também está acessível sempre que nos for solicitada aos nossos parceiros dentro da Força-Tarefa. Ótimo. Então, já respondido uma outra pergunta aqui da Ludmila em relação para quem tem acesso a esta ferramenta. A Francisca Iris Dani, ela pergunta quais as maiores dificuldades encontradas pela Força-Tarefa, doutor? Olha, a primeira dificuldade era constituir realmente a Força-Tarefa. Nunca é fácil montar uma Força-Tarefa, nós temos que reunir esforços de unidades, grupos diferentes, mas, nesse caso, uma vez constituída a Força-Tarefa e tendo havido a aceitação dos parceiros que hoje atuam conosco dentro da Força-Tarefa, repito, Polícia Civil, a CGE, que é a Controladoria Geral do Estado, o TCE, o Ministério Público de Contas, nós conseguimos, então, a partir desse instante, reunir um grupo de pessoas que já tenha a expertise, a capacidade, o conhecimento técnico necessário para reunir dados e, a partir desses dados e informações, a gente desenvolver uma metodologia de trabalho que parte, necessariamente, da fiscalização do volume de recursos transferidos e dos gastos efetuados. A grande tarefa, a grande dificuldade nossa é exatamente esse acompanhamento, é conseguir fiscalizar o maior número de portais da transparência dos municípios e acompanhar a execução das verbas. Então, baseado no princípio do princípio da transparência e no princípio da publicidade, a grande dificuldade nesse momento é fazer valer esses dois princípios para que nós tenhamos acesso aos dados. Então, no primeiro instante, o grande enfrentamento que vem sendo travado pelo Ministério Público em todo o Estado é de fazer com que os gestores públicos disponibilizem dados acessíveis não só ao Ministério Público, como de resto a toda a população, para que nós possamos acompanhar a evolução dos gastos, acompanhar as transferências de recursos e as evoluções dos gastos. Então, o nosso grande trabalho nesse momento, o nosso maior trabalho, a nossa maior dificuldade tem sido no sentido de ter acesso à informação, que é fundamental para que a gente possa, então, fiscalizar. Sem o acesso a essas informações, que geralmente são alimentadas no âmbito dos portais da transparência dos municípios e do Estado, nós não temos condições de bem fiscalizar as transferências e os gastos efetuados. Aqui também tem mais uma pergunta, o senhor pode responder, que é do Wellington Alves, advogado. Doutores, como estão as investigações da operação Stop Loss em Rondonópolis, que investiga justamente superfaturamento e aquisições de materiais de consumo a combate a convite. A operação da semana passada, não é, doutor? O senhor está acompanhando? Perfeito. Essa operação é a operação de iniciativa da Polícia Civil, que integra a Força-Tarefa do Ministério Público. Essa ação, essa iniciativa da Polícia Civil em Rondonópolis foi desencadeada com o apoio do NACO, que é o nosso Núcleo de Ações Penais Originárias, que é coordenado pelo doutor Domingos Sávio, Procurador de Justiça. Esse trabalho desempeado pela Polícia Civil com a cooperação do Ministério Público passa hoje, por uma fase em que já se concluiu as investigações no âmbito de um dos inquéritos policiais, já tendo havido, inclusive, produção de prova pericial, que hoje, obviamente, servirá para instruir as investigações tanto na Polícia Civil como futuramente, junto ao Ministério Público, para desencadeamento das ações penais. essa investigação encontra-se sigilosa, existem informações que não podem ser transferidas ou repassadas à população, mas o fato é que esse é um exemplo de um dos casos em que se identificou a união de esforços tanto pela Polícia Civil como pelo MP de Contas, pelo próprio Tribunal de Contas e o Ministério Público para o desencadeamento dessa operação. Agora, nessa fase de investigação, com a conclusão do inquérito policial, os dados sendo remetidos ao Ministério Público, com as perícias também que foram demandadas já concluídas, o Ministério Público terá condições, obviamente, de manejar com responsabilidade eventual ação penal perante o Poder Judiciário. Mas nós temos acompanhado, sim, essa operação ela se deu ainda antes da Força-Tarefa, criada efetivamente a Força-Tarefa do Ministério Público, mas ela já vinha sendo acompanhada contando com a participação do Ministério Público através do Núcleo de Ações Penais Originárias, como eu mencionei, cujo responsável, coordenador, é o Procurador de Justiça, o doutor Domingos Sábio. Doutor, chegaram duas perguntas para nós na enquete que realizamos em relação aos fundos municipais de saúde. O Rafael Rocha e o Júlio Garcia perguntaram em relação à fiscalização dos fundos municipais. Também estão sendo alvos da Força-Tarefa? Olha, toda transferência fundo a fundo no âmbito da saúde envolve os fundos municipais de saúde, porque esses recursos são transferidos pela União ou pelo Estado e vão alimentar, obviamente, os fundos municipais de saúde em todo o Estado de Mato Grosso. Esses fundos municipais, eles já são tradicionalmente fiscalizados tanto pelo Conselho Municipal de Saúde no âmbito de cada município como pelo Tribunal de Contas e conta também com o acompanhamento dos gastos e das transferências do aporte de recursos que é repassado para esses fundos com a fiscalização do Ministério Público Estadual bem como também do Ministério Público de Contas. Então, obviamente, nesse período agora em que se intensificaram as transferências ao Fundo Municipal de Saúde, uma das tarefas do Ministério Público é também acompanhar como vem se dando essas transferências junto aos Fundos Municipais de Saúde e como tem se dado a aplicação desses recursos no âmbito de cada município. Gastos esses devem ser divulgados, como eu mencionei no início, nos portais da transparência dos municípios e do Estado para que a gente possa justamente exercer o trabalho de fiscalização, controle em relação a esses gastos efetuados. Ótimo. Doutora, vamos interagir um pouco bastante a gente participando, Simone, Tiago, Fernanda, Tenente Gunter, o pessoal está participando, vocês podem continuar enviando suas perguntas. Doutora, eu vi aqui algumas pessoas comentando em relação de que forma que as pessoas podem contribuir com o trabalho da Força e Tarefa, podem fazer as suas denúncias também, contribuir com esse controle, com a ação. Até o Federico Oliveira comentou em relação à ouvidoria do Ministério Público se é um canal que pode contribuir, ou seja, as pessoas podem denunciar através da ouvidoria ou outro canal? Sem dúvida. Nós, no âmbito da Força e Tarefa, definimos uma estratégia de trabalho que passa pelo recebimento de informações, informações qualificadas que nos são remetidas pelos órgãos de controle interno e externo. Essa definição se deu porque, como eu bem disse, como eu já havia dito, por se tratar de uma informação qualificada a partir de dados que são examinados, submetidos à análise prévia pelos órgãos de controle, tanto interno quanto externo, no caso, por exemplo, da CGE, que trabalha na Força e Tarefa, nós teríamos condições, então, com certo, já com certo dinamismo, de instaurar investigações e desencadear medidas para perseguir eventuais desvios e investigar fraudes. Então, digamos que esse foi o caminho prioritário definido pela Força Tarefa, que é o do recebimento de informações qualificadas produzidas no âmbito dos sistemas de controle, que são órgãos de controle interno e externo, um exemplo, Tribunal de Contas, que exerce o controle externo e a CGE, no âmbito do Estado, que exerce o controle interno das ações no âmbito do Estado de Mato Grosso. E as controladorias internas também nos municípios. a outra fonte de captação de informações, elementos, para que nós possamos trabalhar dentro do Ministério Público, são as denúncias feitas pelos cidadãos, o que pode se dar no âmbito da ouvidoria do Ministério Público, sim. Essas denúncias podem ser feitas através desse canal, que é de fácil acesso ao cidadão, e é uma plataforma que já foi implantada no âmbito do Ministério Público há muitos anos, e através dela todo promotor de justiça recebe qualquer tipo de denúncia, que seja de atribuição do Ministério Público fiscalizar e investigar. Então, a ouvidoria é sim um canal fundamental de acesso do cidadão ao Ministério Público. E, para que o cidadão entenda, essas denúncias quando são feitas, elas no mesmo dia imediatamente, depois de catalogadas, registradas, elas são encaminhadas ao promotor de justiça. O que nós pedimos? que essas informações sejam mais precisas possível e que elas contêm o maior número de informações possível de molde a permitir ao promotor de justiça estabelecer uma estratégia de atuação de investigação em relação à denúncia efetuada. O grande problema é que, em algumas situações, denúncias genéricas, não raro, levam a investigações frustradas. Justamente por quê? Porque nós precisamos de informação. Informação é tudo. Então, respondendo a pergunta, só rememorando, a ouvidoria é um canal fantástico para estabelecer o contato com o cidadão com o Ministério Público nesse período de COVID para efetuar denúncias de desvivo de recursos públicos, fraudes, aplicação indevida ou prestação insuficiente dos serviços de saúde. Então, só repassando aqui os contatos da ouvidoria do Ministério Público, as denúncias podem ser encaminhadas por WhatsApp, telefonema, WhatsApp ou por e-mail. Os telefones, eles estão todos disponíveis, vou falar aqui, mas se tiver dificuldade, você pode entrar no site do Ministério Público que todos os contatos estão lá na página principal em destaque, vai ser fácil você encontrar. Mas nós temos o 6599-259-0913 e o 6599-269-8113. Tem outros telefones, você pode entrar no site do Ministério Público que você vai encontrar e o e-mail é ouvidoria arroba mtmt.mp.bn. Qualquer comunicação que você desejar fazer com o Ministério Público por estes canais, você tem aí todo o atendimento. tem vários cumprimentos para o senhor, da Francisca, Luciana Abraão, Marisa Batizocco, Alessandra Godoy, Laís, Lauque, enfim, bastante cumprimentos para o senhor e como o nosso tempo já se esgotou, eu gostaria de deixar aberto para o senhor fazer suas considerações, o senhor gostaria ainda de falar, deixar sua mensagem, o que o senhor quiser e fique bem à vontade para a gente encerrar então essa nossa primeira participação. Perfeito, eu que agradeço o convite, a oportunidade de participar dessa transmissão, ressalto que no Ministério Público nós constituímos uma força-tarefa, essa força-tarefa vem atuando com base em uma equipe que foi consolidada justamente para enfrentar as demandas que nos foram solicitadas durante esse período de Covid-19, nós vamos atuar preferencialmente nas hipóteses de fraude, desvio de verbas públicas, abrangendo contratos em localidades em que exista rede hospitalar instalada e redes de UTIs, justamente porque são nessas localidades em que esses recursos mais específicos são alocados e aonde também tramitam o maior volume de recursos e investimentos na área de saúde. nós não temos como abraçar no áudio da força-tarefa todas as demandas, mas essas demandas ordinárias, elas continuam sendo atendidas pelos promotores de justiça, de forma que o Ministério Público não está, neste caso, dizendo que não irá investigar, pelo contrário, nós estamos apenas refletindo que por uma questão de estratégia, a força-tarefa atuará nos casos de maior repercussão social, naqueles casos que envolvam o maior número de valores, valores significativos de investimento, de aplicação de verbas na área da saúde para o enfrentamento da Covid-19, sendo que houver indícios de fraude, para assim estabelecer investigações com a otimização da nossa força de trabalho. E essa força-tarefa constituída pelo Praje 90 Dias, ela poderá, obviamente, ser prorrogada caso haja necessidade, destacando que nessa força-tarefa nós estamos demonstrando o nosso potencial não somente no nível do Ministério Público, mas no nível de todas as estruturas e órgãos públicos de Estado, notadamente no que se refere à capacidade de atuação da Polícia Civil, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, da Controladoria Geral do Estado, de todos os parceiros que nesse instante e do Ministério Público de Contas que se encontram com o Ministério Público no âmbito dessa força-tarefa, unindo esforços para garantir a aplicação correta, justa, segura dos recursos públicos na área da saúde em período de pandemia no âmbito do Estado de Mato Grosso. Então, eu faço esse destaque para mostrar que trata-se de uma força-tarefa que envolve órgãos de excelência e estaremos todos nós sem medida de esforços atuando em favor da sociedade matogrossense. Agradecemos, doutora, a sua participação. O senhor pode continuar aí conosco. Agora, nós vamos ter a participação do Procurador-Geral de Contas, doutor Alisson Carvalho de Alencar. Eu vou encerrar aqui com o senhor. Muito obrigada, doutor, e vou encerrar para chamar, então, o doutor Alisson. Muito obrigado. Um grande abraço. Já vou encerrando aqui com o doutor Marcos. Ótimo. Já vou chamar o doutor Alisson, que eu já vi que está presente, ele já mandou uma mensagem, doutor Alisson já mandou uma mensagem cumprimentando o doutor Marcos. Então, está aqui, já estou enviando para darmos segmentos e falar da atuação do Ministério Público de Contas, que é parceiro da Fortaleza. Doutor Alisson, já está online. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Tânia. Tudo em paz? Estamos bem, seguindo nesse regime de trabalho, tomando todos os cuidados preventivos à COVID e com muito trabalho, doutor. Acredito que no Ministério Público de Contas também. Então, eu gostaria de cumprimentá-lo e já pedir para o senhor falar um pouquinho como o Ministério Público de Contas está atuando nesse período de pandemia. Obrigado, Tânia. Primeiro, boa tarde a todos, verdadeiros colegas guerreiros na defesa do combate à corrupção, na defesa do patrimônio público, colegas do Ministério Público do Estado. Para mim, é uma grande honra participar hoje aqui. Faço também uma saudação especial aos meus colegas do MP de Contas, que também estão acompanhando, e toda a população brasileira que nos acompanha. É uma oportunidade de dar esse abraço virtual com todos vocês e para a gente é ótimo e muito agradável, acalenta o nosso coração. Bom, primeiro, se vocês me permitem, eu quero fazer um merchandising do MP de Contas, até mesmo porque ele é um indústria desconhecido. Em Mato Grosso, nós temos apenas 11 anos de existência, então, é uma carreira, é uma instituição muito jovem, mas que já tem apresentado ótimos resultados no combate à corrupção, na defesa da ética e da eficiência, no controle dos recursos públicos. Bom, o que faz o MP de Contas? O MP de Contas, a gente se considera defensores da responsabilidade fiscal e da qualidade da gestão pública. Por quê? Como assim defensor da responsabilidade fiscal? Porque todo administrador público, quando inicia o seu mandato ou a sua função na administração pública, seja prefeito, vereador, servidor público em geral, tem o dever de ter um planejamento de onde ele vai iniciar para onde ele vai chegar. E esse planejamento, ou seja, com quem é o responsável por determinadas ações, quais são as ações que ele deve implementar, qual o prazo dessas ações, qual o valor que será gasto com esse projeto. Tudo isso tem que ser avaliado hoje, neste ano e também para os próximos quatro anos, ou seja, tem uma visão de futuro. E o MP de Contas é justamente o órgão que vai controlar, fiscalizar-se os objetivos estratégicos, seja na saúde, de redução da taxa de rancenias e de projeto de redução de contaminação de dengue no estado de Mato Grosso, no município de Vila Rica e aí por diante, ou mesmo na educação, redução do analfabetismo, projeto de melhoria nas notas de matemática em português em nível médio. Então, todos esses projetos eles têm que necessariamente ter um planejamento transparente para toda a sociedade local, regional ou nacional ter conhecimento. E o MPC faz esse controle se essas normas, se essas regras, se esses projetos estão sendo efetivamente entregues para a sociedade. E entregues mantendo-se um valor correto, fiel, justo para essas despesas, que é uma forma de manter o equilíbrio fiscal. Não se pode gastar mais do que se arrecada durante um ano, seja ele prefeito, sejam servidores, sejam vereadores, sejam governador ou presidente da república. Então, o MPC faz o controle disso nas contas de governo que são apresentadas anualmente ao Tribunal de Contas. E da mesma forma, eu mencionei que também cabe ao MPC fazer o controle da qualidade da gestão pública. O que é isso? O que seria isso? O controle da qualidade da gestão pública? A Constituição Federal, que é a nossa Constituição Cidadã, e Tânia, eu defendo sempre quando eu falo para a população que a Constituição Federal tem que ser o nosso livrinho de cabeceira de todo cidadão que é ativo, todo cidadão que quer conhecer os seus direitos, que quer implementar os seus deveres e que é exigido aos representantes que cumpram com os seus direitos sociais de saúde, de educação, de segurança. Então, esse livrinho tem que estar sempre na nossa cabeceira e antes de dormir é importantíssimo lê-lo para conhecê-lo um pouco mais. O que é que faz a Constituição Federal? Ela exige de todo o servidor público, administrador, gestor público, que ele respeite cinco diretrizes fundamentais. Quais são elas? Legalidade, que significa que o administrador público só pode fazer aquilo que está autorizado em lei. Impessoalidade, no sentido de que o gestor público só pode perseguir os objetivos da sociedade, ele não pode perseguir objetivos pessoais ao realizar a função em nome do povo, da sociedade. O princípio da moralidade, que significa que ele tem que ser ético, tem que defender a sua reputação e a reputação do governo, tem que seguir as regras de boa conduta durante as suas funções. O princípio da publicidade, que significa que todas as informações devem ser repassadas para o conhecimento da sociedade. E o princípio da eficiência, que é a diretriz máxima da administração pública. Segundo esse princípio, o gestor público, olha só a difícil missão que ele tem, Tânia, ele precisa realizar a maior quantidade possível de ações, com a menor quantidade de recursos sendo aplicados e em menor tempo possível. Então, veja que a função do gestor público, do administrador público, não é fácil, tem que manter equilíbrio fiscal e tem que manter o cumprimento de todo o limpe, que é o quê? Uma qualidade na gestão pública. Isso significa um recado claro da Constituição para todos os gestores públicos. No Brasil, nós não aceitamos gestores amadores. O Brasil é lugar de gestão pública eficiente, profissional. E é isso que o MP de Contas defende e atua fiscalizando no dia a dia do seu trabalho, instaurando procedimentos perante o Tribunal de Contas para avaliar, fiscalizar se uma despesa realmente é correta, se aquele valor realmente deveria ser pago por um equipamento de hospitalar ou por um respirador ou mesmo por papel higiênico, enfim, avalia também se são casos de contratação indireta ou se eles deveriam seguir uma licitação com ampla competição para todos os interessados do setor privado que queiram entregar entregar bens ou serviços para a administração pública. Então, isso é a atuação proativa do MPC, que instaura procedimentos perante o Tribunal de Contas para fiscalizar a conduta dos gestores e servidores públicos e buscar se houver erros graves que eles sejam corrigidos, se houver despesa irregular que ela seja paralisada e que esses recursos sejam aplicados de uma outra forma, de uma forma melhor para a sociedade. Essa é a nossa... Agora, doutor, a gente... Perfeito. O senhor falou... O senhor falou... E quando a gente fala um período de pandemia, que não estava no planejamento, os gastos não estavam previstos, não estavam em orçamento, existem até a lei, chamada lei do coronavírus, que permite um sistema diferenciado para compras, aquisições. E como que, então, a atuação... O desafio é maior na atuação do Ministério Público de Contas? Sim, sem sombra de dúvidas. Tânia, nós, assim como toda a sociedade mundial do planeta, nós fomos pegos de surpresa com a pandemia. Estávamos focados em uma outra espécie de trabalho. Íamos focar este ano mais no controle da receita, passando por benefícios fiscais, pela necessidade de arrecadar melhor e de aplicar melhor esses recursos. Porém, deixamos isso 70% de lado porque focamos 70% da força de trabalho do MPC no controle das despesas com o coronavírus. Como foi que nós fizemos, né? Quando chegou e fomos surpreendidos com a pandemia. Primeiro, nós organizamos a casa, né? Fizemos o nosso dever de casa. Primeiro, para garantir a segurança e a saúde de todos os meus colegas procuradores, somos quatro procuradores aqui em Mato Grosso, e todos os nossos colaboradores, somos cerca de 100 colaboradores no MPC. Para garantir a segurança e a saúde, nós fomos todos praticamente 100% atuar em teletrabalho, de casa, através do home office. Aí, utilizamos de vários... do uso da tecnologia, usamos e abusamos da tecnologia. Aqueles que não tinham... O MPC não tinha equipamento para todos, mas cada um utilizou os equipamentos pessoais de casa para poder manter comunicação, para manter o trabalho em dia e a eficiência no trabalho. Utilizamos, abusamos e abusamos de tecnologia gratuita, através do Teams, através do Zoom, através do Hangouts, enfim, e fazendo controle das nossas metas. Então, foi bem interessante essa necessidade de transformação digital que o coronavírus nos apresentou e tudo indica que será uma tendência a ser seguida. Nós percebemos que o trabalho não é o lugar para onde nós iremos, nós vamos todo dia, mas sim aquela função que desempenhamos. Não precisamos estar nos prédios públicos para exercermos com qualidade nossa atividade. Muitas vezes, conseguimos fazê-la até melhor de casa e é isso que a pandemia tem mostrado para a gente. Bom, depois de feito esse dever de casa, nós montamos uma espécie de força-tarefa em terra no MPC que qual seria a função dessa força-tarefa? Primeiro, orientar os gestores já lá em março, pelo meio de março, quando a pandemia já estava iniciando aqui no Brasil, nós começamos a orientar os gestores, prefeitos, vereadores, governadores, secretários aqui no nosso estado, como eles deveriam planejar as aquisições e contratações para o período de pico de pandemia que está chegando, como está chegando agora. Então, nós emitimos, juntamente com o Tribunal de Contas, diversos esclarecimentos. Olha, se você for contratar servidor da saúde, faça com base nesses regramentos, um processo seletivo, simplificado, mais simples, mas já deixe isso preparado porque você vai precisar num futuro próximo. Da mesma forma, se for decretar calamidade pública, faça através do seguinte mecanismo e, principalmente, ao adquirir bens, usufruindo da legislação, adquirir bens e serviços, usufruindo da legislação que flexibilizou as normas de contratação para a pandemia, tem que seguir alguns parâmetros específicos. Quais foram esses parâmetros que nós deixamos bem claros para eles? Primeiro, tudo tem de estar transparente, tudo tem de estar publicado no diário oficial e liberado no portal transparência da sua respectiva prefeitura e do governo do Estado. A lei flexibilizou, por um lado, permitindo a dispensa de licitação, mas exigiu transparência redobrada. O povo precisa saber, nós, a sociedade, precisamos saber o que está sendo comprado, o que está sendo gasto com os recursos da pandemia. E essa foi a primeira exigência nossa. Segunda, façam uma pesquisa ampla de mercado no dia da aquisição e documentem tudo isso em um processo para comprovar para os órgãos de controle e para a sociedade que você tentou a melhor proposta possível para respiradores, para máscara, para as luvas, para álcool em gel e etc. E depois disso, nós também encaminhamos sugestões de como eles poderiam fazer essa pesquisa utilizando os sistemas tecnológicos do Tribunal de Contas, sistemas da AMM, do MP do Estado, nosso parceiro, nosso grande parceiro no controle da administração pública, TCU, TCE, enfim, todos os órgãos de controle fizeram essa orientação. Agora, nós estamos na segunda etapa, que é a etapa de correção e de responsabilização dos gestores. Como vocês puderam verificar algumas operações que saíram um tempo atrás referente a diversos itens, como papel higiênico, papel toalha, respiradores, enfim, o que tem feito o MPC? Depois de orientar, o MPC recomendou a determinados gestores que fizessem determinadas compras e aquisições seguindo essas orientações de pesquisa de preço, para evitar um preço superfaturado, para evitar comprar equipamento desnecessário, que não tenha uma destinação específica para o combate ao coronavírus, para evitar que a qualidade a ser entregue desses equipamentos seja uma qualidade inferior ao que é necessário. nós vimos respiradores contratados, mas que na prática eram ventiladores que são encontrados facilmente em qualquer farmácia a preço de banana e foram compradas a preço de ouro. Então, tudo isso foi orientado e agora nós estamos na fase de responsabilização. O que o MPC já valeu até agora? Desculpa, justamente sobre responsabilização, as pessoas até enviam uma pergunta em relação a Cuiabá, a Ximena Coutinho perguntou a situação dos 41 milhões que vieram para Cuiabá. O Ministério Público já está acompanhando essas situações no Ministério Público de Contas. Sim, essa situação de 41 milhões creio que seja referente aos leitos que foram desabilitados. O que acontece? O Ministério Público Federal tem instaurado um procedimento sobre isso, o Ministério Público Estadual já instaurou também o procedimento e no Ministério Público de Contas nós também estamos avaliando essa situação, que envolve recursos federais que foram internalizados no município e com isso iniciou a nossa competência. O que aconteceu até então, mas isso vai ser objeto de avaliação posterior. A equipe inseriu dados como se houvesse aqueles leitos e posteriormente ao recebimento do recurso federal pelo sistema de saúde municipal foram verificados que esses leitos na prática não estavam perfeitos para serem usufruídos e com isso os próprios municípios solicitaram a exclusão, a desabilitação. O que ocorrerá? Nós vamos verificar agora a compensação desses valores nos próximos depósitos a serem feitos no município de Cuiabá. Quando o Ministério da Saúde for repassar, ele já vai fazer o desconto, vai descontar esses valores que vieram a mais e todos os municípios vão prestar contas disso ao TCU, assim como ao TCE naquilo que for gasto. Ao TCU, ele vai comprovar que recebeu e que aplicou na destinação que foi combate ao corona. Ao TCE e ao MPC e ao MPE ele tem que comprovar que esses recursos foram aplicados com qualidade, ou seja, no preço razoável, com toda a transparência, para financiamento de medidas que foram efetivas para o combate e enfrentamento do coronavírus. É isso. Então, na parte de responsabilização, o que nós temos já de concreto até agora? Já avaliamos mais de 60 milhões de despesas nesses três meses, de março para cá. Desses 60 milhões, 10 milhões foram objeto de ações específicas do MPC, ou seja, de uma efetiva avaliação e fiscalização. Nós entramos com, pedimos representações ao Tribunal de Contas para corrigir determinados gastos. foi feito isso em relação a Cuiabá, foi feito em relação ao Vazia Grande, fizemos também bastante em relação a Rondonópolis, inclusive, a operação Stop Loss iniciou no MPC, que nós detectamos segundo o MPC um valor que foi adquirido em valor superior, não foi? Lá foram, na Stop Loss foi papel higiênico e papel toalha. Para o MPC e para o MPE houve superfaturamento, sobrepreço, foram recursos gastos de forma equivocada. Primeiro, o montante de papel higiênico e papel toalha estava superior à demanda necessária em Rondonópolis na visão do MPC, do MPE e do TJ, que acabou avalizando também e concedendo a operação, assim como do Tribunal de Contas que determinou uma medida cautelar para suspender esses pagamentos. No valor, ou seja, o valor estava superior de mercado do dia, nós avaliamos o valor da gráfica que ofereceu o papel higiênico e assim como do mercado lá de Rondonópolis que tinha esse papel higiênico disponível no momento. Então, o valor do supermercado era menor do que o da gráfica, logicamente. Avaliamos também o montante daquilo que foi contratado, ou seja, foi contratado o papel higiênico em valor em montante superior ao que era necessário para o período e, pasmem, e também na qualidade houve hoje prejuízo para o município de Rondonópolis, na nossa opinião. Por quê? Porque a dispensa de licitação foi para contratar papel higiênico com folha dupla e aí a equipe do Tribunal de Contas competentíssima verificou que parte do que foi entregue não tinha folha dupla, mas sim folha simples. Então, todas as circunstâncias que ensejaram a determinação pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso da operação que foi consolidada e que provavelmente trará outros frutos posteriores com novas operações. o pessoal que está realmente aqui, pessoal, aqui só para a gente interagir, agradecendo a quem está participando, Marielle, Cláudio, Amanda, a Amanda disse isso que queremos saber, responsabilização, né? Marisa Batizoco, a Luana Oliveira Cuiabá, transparência e pesquisa de preço sempre, a Joana Fernandes pergunta, como nós, enquanto cidadãos, podemos fazer nosso dever de casa? Então, com essa pergunta, doutor, eu peço que o senhor de nosso tempo já está esgotando, daqui a pouquinho encerra a nossa hora, vai cair a nossa chamada, então, rapidamente, o senhor possa encerrar com as conclusões, falando qual o canal que a população também pode participar, pode fazer a sua parte, e os meios que o Ministério do Instituto de Contas possui para essa interação com a população. Perfeito, todas as informações relacionadas ao MP de Contas, nós estamos nas mídias sociais, arroba mpcmatogrosso, podem nos seguir lá, será um prazer compartilhar informações com vocês, com toda a população. Nosso site também, temos uma ouvidoria específica para receber todas as informações da sociedade, sociedade que tem sido bem ativa nesse momento de pandemia, tem nos repassado informações valiosíssimas, é lá o www.mpc.mt.gov.br Lá estão lá todos os nossos contatos de ouvidoria, você pode fazer, trazer informações valiosas, todas as informações são importantes, lá nós faremos a triagem do que a gente vai efetivamente investigar, fiscalizar, em parceria com os demais órgãos de controle, com toda a força tarefa que foi implementada pelo MPX, está sob coordenação do meu caro amigo e grande defensor do patrimônio público, que é o promotor Marcos Branche, e deixo como sugestão final, se me permitem, eu faço uma leitura de uma parte de um poema de Eduardo Alves da Costa, que significa No Caminho com a Yakovski. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim e não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam as flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e conhecendo nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. Meus caros, não vamos deixar que isso aconteça com a sociedade brasileira matogrossense. Sejamos cidadãos ativos que participem, que participam efetivamente do controle da administração pública. Colaborem, cooperem com os órgãos de controle, MPE, MPC, Tribunal de Contas, MPF, Controladorias e somente assim com a união de esforços nós vamos conseguir um Brasil mais ético e mais eficiente. Obrigado a todos. Muito obrigada pela sua participação, doutor. Nós agradecemos, agradecemos ao doutor Marcos que também esteve em primeiro momento, a todos que participaram, enviaram perguntas, que interagiram aqui com a gente. É impossível a gente ler os comentários e perguntas de todos, mas nós somos muito gratos. Eu vou encerrando aqui com o doutor Alisson. Obrigada, doutor. Obrigado a todos. E avisando que a nossa próxima live será dia 30, terça-feira da semana que vem e o tema é violência doméstica. A gente sabe que os casos de violência doméstica aumentaram durante a quarentena. Agora, nós temos previsto o início de uma quarentena mais restrita, restritiva, a partir de quinta-feira em Criabá e Varzé Grande. Então, as mulheres devem ficar em casa, a situação pode se agravar. E nós vamos falar, então, sobre a atuação do Ministério Público para reduzir esses casos, os canais para as mulheres fazerem suas denúncias. Então, você também pode participar e convidar as mulheres que você quer, mulheres, homens, enfim, quem vos deseja para participar. Muito obrigada, até a próxima. a próxima. E aí Obrigado.